Ah, que bom ter a sua companhia e está no ar o Aparecido Interessa ao Brasil. A família dos devotos, há 25 anos, constrói com amor o Santuário Nacional. Se una a nós nesta missão, ligue no 0300 210 1210 e evangelize conosco. Aparecidointeressa.com.br Este é o e-mail para você compartilhar as notícias da sua comunidade. Nos alegramos com a família redentorista, pois nesta terça-feira, 11 de junho, o Papa Francisco nomeou o Padre Michael Brown como novo bispo de Pimproque, no Canadá. Ele foi superior-geral da Congregação do Santíssimo Redentor entre 2009 e 2022. Que Deus o abençoe em sua nova missão, ele que tantas vezes esteve aqui no Santuário Nacional. Agora as notícias da CNBB. A Larissa Carvalho traz os destaques da entidade. Boa tarde, Larissa. Olá, Tariq. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecido Interessa ao Brasil. E teve início na segunda-feira, dia 10 de junho, e segue até a próxima sexta-feira, 14, o curso em Mídia Training e Estratégias de Comunicação em Situações de Crise oferecido pelo Centro de Formação Cebitepal do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. O curso, que acontece na Casa Dom Luciano, em Brasília, é uma colaboração com a Arquidiocese de Brasília e a Universidade Católica de Brasília e capacita os bispos da América Latina e do Caribe na relação e interação com os meios de comunicação. Ao longo da semana, os bispos participantes terão conferências, consultorias individuais, técnicas e treinamentos de Mídia Training visando a condução de mensagens positivas e também preventivas em situações de crise na Igreja. Mais informações estão em nosso portal, cnbb.org.br. E também continuam abertas as inscrições para o encontro com coordenadores diocesanos de pastoral promovido pelo secretariado-geral da CNBB de 8 a 12 de julho na Casa Dom Luciano, em Brasília. Agora o encontro recebe também inscrições de coordenadores de pastorais específicas, como por exemplo da Pastoral Familiar, da Pastoral Juvenil, dentre outras. A iniciativa visa promover a articulação do serviço pastoral e evangelizador da Igreja no Brasil. As inscrições para o evento podem ser feitas por meio da página que aparece aqui na tela. Os participantes também receberão o certificado emitido pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A programação do encontro pode ser conferida no site da CNBB, cnbb.org.br. Bom tarde que eu fico por aqui e até a próxima! Muito obrigado, Larissa. Até a próxima! Os capixabas celebraram uma linda festa em louvor a São José de Anchieta no último domingo, 9 de junho. Durante a festa do Apóstolo do Brasil em Anchieta, no Espírito Santo, os jesuítas apresentaram ainda seu novo projeto vocacional para as juventudes. O ano de 2024 é significativo para a Igreja e para a Companhia de Jesus, que celebrou a primeira década da canonização do santo jesuíta, conhecido por seu trabalho com os indígenas por meio da arte, cultura e educação. A Santa Missa de Encerramento da Festa foi presidida por Dom João Justino de Medeiros Silva, vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e contou com a participação de religiosos, presbíteros e mais de 4 mil fiéis. Ao celebrarmos então os 10 anos de canonização de São José de Anchieta, nós, como Rede de Juventude Magis Brasil, temos alegria de poder celebrar, ou melhor, iniciar as comemorações dos 10 anos de trabalho, de acompanhamento da juventude no Brasil. E estar aqui nesses 10 anos é poder celebrar também, é poder dar graças a Deus pelo dom da vida, pelo testemunho de José de Anchieta, que segue inspirando a vida de toda a juventude no Brasil. A festa litúrgica de São José de Anchieta foi marcada pela presença de centenas de jovens de várias regiões do país. Eles participaram da abertura da campanha Interredes da Província dos Jesuítas no Brasil, Ser Mais com os Demais, desenvolvida em parceria com Conferência dos Religiosos do Brasil. O momento marcou também as celebrações iniciais dos 10 anos da rede inianciana de juventude Magis Brasil. Ao voltar para casa agora, é seguir nesse processo cada vez mais empenhado de acompanhar a juventude na construção do seu projeto de vida, na construção de um futuro cheio de esperança para todos e todas. Caminhar com a juventude, estar com a juventude, comprometer-se com eles, é um desafio constante na minha vida e na missão que eu estou. Fazer essa parceria com o Interredes é ter a certeza que podemos auxiliar ainda mais as nossas juventudes nas suas escolhas. Os dias que aqui passei foi uma experiência ímpar, uma experiência que fica marcada. Fortaleceu minha vida, minha vocação e o sentido de fato de ter consagrado a minha vida e amar esse trabalho com as juventudes. E nos alegramos também com a Arquidiocese de Maceió, em Alagoas, que recebeu cinco novos sacerdotes para o seu clero. Veja como foi a Santa Missa com o rito de ordenação presbiteral. Com as mãos ungidas e com as vestes sacerdotais, Fábio Vieira e Tainando dos Santos, James Patrick e Maxwell Guedes e Valdir Paixão foram acolhidos pela Arquidiocese de Maceió como seus novos padres. Pelas mãos do arcebispo metropolitano Dom Carlos Alberto Brês, eles receberam o sacramento da Ordem. É um momento muito especial na nossa vida e culmina nesse dia de hoje. E participar e vir nessa catedral como diácono e sair como padre é algo inexplicável. É a ação do Espírito Santo em nossa vida, a nossa vocação que somos chamados. Hoje é uma grande caminhada, mas com a graça de Deus nós estamos já sendo os homens eleitos, novos cinco padres da nossa Arquidiocese e com a graça de Deus e a oração do povo peçamos para que a Nossa Senhora nos proteja e nesse novo caminhar, nesse novo ciclo da nossa vida, que seja bem frutífico, principalmente para a igreja Arquidiocesana de Maceió e o povo de Deus presente junto de nós. Na catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, familiares, amigos, clero, religiosos e religiosas acompanharam emocionados o rito do sacramento que ocorreu na manhã deste último sábado, dia 8. Dom Carlos Alberto impôs a mão sobre cinco candidatos, ungiu as suas mãos e os entregou cálice à patena, com o vinho e o pão que serão oferecidos e consagrados no corpo e sangue de Cristo, nas missas que celebrarem e lhe ressaltou a alegria da igreja em acolher os novos sacerdotes. De fato, é uma alegria muito grande, primeiro, para um sacerdote, para um bispo, ordenar cinco presbíteros para o serviço ao povo de Deus nessa Arquidiocese. Eles fizeram um bom tempo de experiência do diaconato como o primeiro grau do sacramento da ordem. Hoje, então, serão ordenados os presbíteros, que é o segundo grau, não como degrau, mas como graus. Ou seja, continuam diáconos. Devem continuar sendo servidores, mas agora também exercendo o ministério presbiteral. E é uma alegria muito grande, acho que toda a nossa Arquidiocese infesta com esses cinco novos presbíteros. A priori, eles permanecem onde estão, colaborando como vigários. Depois de uma reunião do Conselho Presbiteral, nós vamos definir os campos de missão desses cinco novos padres. Parabéns aos neossacerdotes. E a Pastoral Juvenil da CNBB está promovendo uma campanha de prevenção de suicídio entre adolescentes e jovens. O Jonathan Igor, psicólogo e membro da Coordenação Nacional da Pastoral, compartilha os detalhes dessa iniciativa. Olá, Jonathan, uma ótima tarde para você. Queria, desde então, que você compartilhasse com o pessoal de casa quais são os expoentes, as ações desta ação de vocês. Muito bem estar aqui. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você novamente. Nossa Pastoral Juvenil, com o apoio da Pastoral da Icação, através da Comissão Episcopal para a Juventude do Brasil, está promovendo, então, um belíssimo projeto, que é o projeto Cuidar da Vida, que tem a proposta de formar cerca de 300 multiplicadores líderes nesses campos de pastoral e ao longo de todo o nosso Brasil, para que esses possam cuidar da vida de nossas juventudes, promover a vida através da prevenção e da pós-venção ao suicídio. Além de encontros presenciais para a formação, a nossa equipe também desenvolveu uma importante cartilha, que será um subsídio essencial dentro desse cuidado. E estamos, então, motivando e ajudando as lideranças do nosso país para que esses possam também desenvolver linhas de ação em defesa da vida, em função da saúde mental e, como bem ensina o Beato Francisco Jordan, por todos os modos e meios que a caridade de Cristo nos inspirar. E o pessoal de casa está vendo imagens da ação que aconteceu primeiro lá em Cuiabá. Eu queria que você compartilhasse conosco também as próximas cidades, onde vão acontecer os minicursos, para que as pessoas possam se preparar e onde elas podem buscar informação, saber as datas direitinho. Sim, muito bem. Fomos muito bem recebidos em Cuiabá, no Mato Grosso. E agora partiremos para Manaus, já neste final de semana. Depois, no próximo, estaremos em Recife. E logo depois, no final desse mês, ainda estaremos no Rio de Janeiro. Mas, além disso, com um pouquinho mais de tempo, mas neste ano também estaremos em Imperatriz do Maranhão e em São Paulo. Muito bom, né? Passando por todas as regiões do Brasil. E, Jonathan, por que esta ação? O que motivou vocês a correrem atrás de dar este subsídio, essa formação aos líderes de pastorais de todo o Brasil? Sim, hoje, infelizmente, os estudos estatísticos nos apontam que o suicídio é uma das principais causas de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E a Santa Mãe Igreja, em defesa da vida, não poderia se calar e se acomodar diante dessa realidade. Assim, a Pastoral da Educação e a Pastoral Juvenil unem forças nesse projeto para que as juventudes possam ter vida e vida em abundância. Essa é a nossa prioridade. Muito bom. Então, compartilha conosco também, onde as pessoas podem buscar mais informações. O site da Pastoral Juvenil, também as redes sociais, vão ter outros conteúdos também sobre esta ação, com certeza, né? Com certeza. A nossa equipe está a postos para ir elaborando novos subsídios e produzindo muito mais para que todos nós possamos ter muitas ferramentas dentro dessa iniciativa. E aonde é que nós podemos, então, ter acesso a tudo aquilo que nos é necessário nesse campo? No site do Jovens Conectados, como também no Instagram do Jovens Conectados, arroba jconectados. Muito bom. Muito obrigado, viu, Jonathan, pela participação sua aqui, que essa formação seja frutífera, né? Que a gente consiga diminuir esses índices que você apontou para nós. Um grande trabalho para vocês aí da Pastoral Juvenil. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Permaneça aqui na TV Aparecida, porque daqui a pouquinho participaremos da missa das 18 horas na Basílica Histórica. Tenha em mãos o seu Deus conosco, o subsídio litúrgico oficial do Santuário Nacional. Um abraço e até amanhã. Amém. Amém. Obrigado.